Salve nação Santista! Aqui você se mantém informado com as últimas notícias do Peixão, então já deixa o like e se inscreva no canal! Neste ano, o Santos está participando apenas de dois torneios, o Campeonato Paulista, onde terminou como vice-campeão, e o Campeonato Brasileiro da Série B. No início da competição nacional, a equipe liderada por Fábio Carilli conquistou duas vitórias em dois jogos. Enfrentando dificuldades financeiras e com pouca receita, o alvinegro praiano está buscando alternativas para aumentar sua renda. Por isso, a diretoria Santista decidiu organizar um amistoso contra o Boca Juniors, da Argentina. Conforme relatado pelo Bolavik Santos, o objetivo do clube da Vila Belmiro é realizar amistosos internacionais para impulsionar suas receitas. A partida contra a equipe argentina está programada para acontecer na La Bombonera, em Buenos Aires. Outra estratégia para aumentar as receitas é através da venda de jogadores, e o Peixe está em processo de negociação com o Famalicão, de Portugal, pelo lateral-direito Natan. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Costa. Segundo o repórter, o clube português está prestes a exercer a opção de compra prevista em contrato, no valor de 2 milhões de euros equivalente a 10,96 milhões de reais, para adquirir o jogador de 22 anos. Natan foi emprestado ao Famalicão no ano passado, após se envolver em uma polêmica ao ser visto em uma balada por torcedores santistas. Na época, a gestão anterior do Santos optou por afastar o jogador e, posteriormente, negociá-lo. Em termos de desempenho dentro de campo, o jogador não se destacou, tendo disputado 33 partidas e não marcado nenhum gol. Ele alternou entre ser titular e ficar no banco de reservas. O alvinegro praiano adquiriu o lateral em 2022, vindo do Boa Vista, de Portugal. Agora, a diretoria do Santos espera lucrar com a venda de Natan para o futebol português. O contrato do lateral com o clube paulista é válido até 2026, e o Famalicão pretende adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí torcedor do Santos? Santos deve vender Natan? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!